Olá, aqui é o Charles do Treinamento Seja Custou Agora e nesse vídeo eu quero falar com você sobre um drama que me parece ser o drama de muitos empresários brasileiros. Aparentemente, vários empresários sofrem com o problema de verem suas vendas crescerem, seu faturamento aumentar, mas aparentemente o lucro não aparece. E aí eu vejo toda hora alguém reclamando, nossa, mas cadê o meu lucro? E eu te digo, o grande problema é que muitas vezes para aumentar faturamento, para aumentar vendas, o empresário se vê diante também de um aumento substancial nos seus custos. Então, o lucro que deveria aparecer em decorrência das vendas é consumido pelo custo operacional elevado, na medida em que o faturamento cresce. Um dos grandes causadores disso é o custo operacional com pessoas. E aí eu preciso te dizer que se você não investe nas pessoas, você é empresário, não investe nas pessoas, esse funcionário, esse colaborador, ele muito provavelmente vai buscar a recompensa dele do jeito dele. E o jeito dele quase sempre é o pior jeito para você, empresário. Existem duas maneiras de você gerar satisfação no colaborador, no funcionário. Uma, voluntariamente, você é empresário, investindo na satisfação dele, dando condições de trabalho, dando salário digno, oferecendo a ele condições para que ele exerça o seu trabalho com dignidade. E o outro caminho é você não fazer nada disso e o funcionário ir buscar do jeito dele a satisfação que ele quer. Existem três maneiras de ele buscar essa satisfação por conta própria. São três analgésicos que ele costuma utilizar para sanar a dor da insatisfação. O primeiro é sendo improdutivo. Ele lança a mão de um argumento clássico que é não vou trabalhar para enriquecer o dono, não vou trabalhar para enriquecer o patrão. Esse é o argumento mais clássico para o funcionário improdutivo. A segunda maneira é ainda pior, porque se ele estiver envolvido com o sistema de pagamento, o meio de pagamento da empresa, ele pode provocar desvios financeiros. Eu te dou o exemplo de um restaurante. Um restaurante que tem lá 150 garçons, são 150 pessoas envolvidas no processo de pagamento. As chances de que ocorram desvios é muito alta. E eu te digo isso porque eu já atendi restaurantes, já atendi bares e restaurantes e sei o que é que eu estou falando. Quem é dono de restaurante sabe também do que eu estou falando agora. E a terceira maneira, se ele não consegue desviar dinheiro, se ele não consegue ser improdutivo, porque de repente a sua empresa tem um sistema que cobra produtividade, ele vai usar da terceira estratégia, do terceiro analgésico, que é sabotar a empresa. Então ele pode muito bem tentar quebrar uma máquina para reduzir a jornada de trabalho dele naquele dia até que a máquina seja reparada. Ele pode provocar paralisações. No caso de uma fábrica, é muito fácil de fazer isso, porque são muitos equipamentos, muitas máquinas, e é fácil provocar ali uma parada em razão do mau uso ou da péssima manutenção do equipamento e assim ele provocar uma paralisação. Seja como for, isso eleva o custo operacional. É uma das maneiras que a gente observa aí. O custo operacional sobe e aí, por essa razão, o lucro some. As vendas aumentam, o faturamento aumenta, mas o lucro simplesmente não aparece. Então, a dica que eu tenho para dar para você, empresário, é invista nas pessoas. Existe uma pesquisa que diz que 80% dos resultados obtidos pelas empresas vem de algum aspecto relacionado às pessoas. Então, se você quer produtividade de verdade, quer ver o seu lucro crescer, invista nas pessoas. Valeu, obrigado, tchau, tchau.